De onde vocês vieram, o que sabem que eu não sei Parece até ser sincero, quando vi foto nem liguei Não consigo enganar o amor Não é possível Para pra pensar porque não é filme de cinema Vem aqui menina resolver alguns problemas Passo pra ficar e compreendendo seu dilema Vou mostrar que eu não sou só pra entrar no seu esquema De onde vocês vieram, o que sabem que eu não sei Parece até ser sincero, quando vi foto nem liguei Não consigo enganar o amor Não é possível viver de calor Nesse filme Não há tempo pra voltar Pra voltar Para pra pensar porque não é filme de cinema Vem aqui menina resolver alguns problemas Passo pra ficar e compreendendo seu dilema Vou mostrar que eu não sou só pra entrar no seu esquema Você é meu vinho Você é meu vinho Me alegre Me indeneta Você é meu vinho Me alegre Me indeneta Se eu perder o futuro Faz parte do seu dilema Vou mostrar que eu não sou só pra entrar no seu esquema Que nem mais